Olá, bem-vindos ao Hong Kong, o meu nome é Vita e vamos fazer uma margarita. Mete a execução um shake-er, o copo é uma taça de margarita, 3,5 de tequila, 2 centilitros de triplo seco e 1,5 centilitro de sumo de limão natural. Como decoração tem uma gordura de sal que vou explicar como é que se faz. Agarramos em meio limão da taça da margarita, vamos rodar o limão sobre a taça e colocar o sal. Esta é a forma correta de fazer uma gordura. Não façam com a taça virada para cima. Se fizerem com a taça virada para cima vai escorrer o sumo do limão e a gordura não vai ficar perfeita. De seguida vamos colocar o gelo no shake-er. 3 centilitros e mais de tequila. 4 centilitros e mais de tequila. 2 centilitros de coto de um ou triplo seco. 2 centilitros e mais de tequila. 2 centilitros de coto de um ou triplo seco. 2 centilitros de coto de um ou triplo seco. 3 centilitros e mais de tequila. 3 centilitros e mais de tequila. 4 centilitros de coto de um ou triplo seco. Espero que gostem, visitem também os nossos vídeos em ocomo.com.br e até uma próxima. Vamos fazer isto em dois tempos. A corda do copo. As abébias do copo. As entranhas lá... Não, vai. É três ou é três e meio? Três e meio. Três e meio que estás a ver? Três e seis. Corta. Não é dois e meio, é dois. Corta. 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 Corta.